Música Sempre que você quiser Estou contigo Pra você desabafar Música No cantinho No mundo Uma campana É possível acreditar Música Por isso Tudo pode acontecer Faz parte de E o coração E o coração Baixinho Sou eu que saí Fome de um amor Nada poderá mudar O que está feito Oh Oh Vou ser o que Gostar Nem me leve a vida inteira Quero ter você Vou ser o que Gostar E gostar Só quem ama Não se cansa Despertar Como eu te amo Te amo Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Oh 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 Se eu te soltei pra mim, o outro de um amor sem fim Nada poderá rodar o que está perdendo Hoje eu te gostar, hoje eu te gostar Nem me leve a fim de ter, eu quero ter você Hoje eu te gostar, hoje eu te gostar Só minha alma não se passa de esperar Hoje eu te gostar Nem me leve a fim de ter, eu quero ter Nem me leve a fim de ter, eu quero ter você Hoje eu te gostar, hoje eu te gostar Só minha alma não se cansa de esperar Como eu te amo Hoje 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 eu te amo